Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril a junho estamos estudando como interpretar as escrituras. O tema dessa semana é lidando com passagens bíblicas difíceis. E o tema de hoje é abordagem humilde. A minha pergunta para você hoje é por que a humildade é importante quando tentamos entender passagens difíceis das escrituras? Veja o que diz 2 Cronicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Através de Sofonias, falando da restauração de Jerusalém, Deus disse, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Sofonias 3, verso 12. E Tiago 4, 6 diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Veja que ontem nós aprendemos que, ao tratar com textos difíceis, nossa abordagem deve ser sincera e cuidadosa. E hoje estamos concluindo que a abordagem deve ser também humilde. O hábito de uma investigação humilde é a base de todo o crescimento no conhecimento, porque gera uma liberdade que naturalmente produz um espírito ensinável. Eu tenho convicção de que todos que forem a palavra de Deus em busca de orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras Sagradas. Devemos colocar de lado nossas ideias no começo da pesquisa e com o coração humilde e submisso, com o próprio eu escondido em Cristo, com fervorosa oração, buscar a sabedoria de Deus. Conhecer a revelada vontade de Deus diz respeito ao nosso bem-estar pessoal e eterno. Lembre-se que a Bíblia é o roteiro pelo qual podemos conhecer o caminho da vida eterna. Humildemente devemos buscar na palavra para conhecer a vontade de Deus, bem como os seus caminhos. Só avançaremos em verdadeiro conhecimento espiritual à medida que reconhecermos nossa pequenez e nossa completa dependência de Deus. Há muitas coisas aparentemente difíceis e obscuras na palavra que Deus tornará claras e simples aos que em humildade buscarem compreendê-las. O salmista diz que a Bíblia é lâmpada para os pés e luz para o caminho, conforme o Salmo 119, verso 105. Todavia, não devemos nos esquecer que precisamos humilhar nosso coração e com sinceridade e reverência buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita será capaz de enxergar a luz. Falando sobre abordar com humildade, quero concluir com o texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, onde diz Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto